Muito bem, estamos de volta com o programa Itapõe Debate na noite de hoje recebendo o ex-prefeito de Pato Branco, o empresário político Clóvis Santo Paduã. Seu Clóvis, o senhor chegou a Pato Branco em 1964. Gostaria de saber o porquê de Pato Branco dentro desse seu projeto pessoal daqui. Na verdade, eu cheguei em Pato Branco em 1964, vindo de Ponte Serrada, Santa Catarina, onde um clube de Santa Catarina estava fazendo uma rifa. Naquela rifa que tem um saquinho e coloca os números dentro. E daí vende de 1 a 10 ou de 1 a 100. Na época era cruzeiros, né? E o prêmio era um Fusca, na época, do Clube Atlético da Ponte Serrada. Eu fui convidado para vender parte dessa rifa. E eu realmente vim a Pato Branco, passei em Pato Branco, em direção a São João, para vender uma rifa em São João que tinha uns conhecidos da Ponte Serrada, que morava em São João, que ajudaria a vender essa rifa. Então, a minha vinda a Pato Branco foi, além das passagens anteriores, desde 1957, em 1964 foi para ir a São João, onde logo em seguida eu me estabeleci com uma pequena serrinha em São João, mas foi vendendo rifa. Então, cheguei em Pato Branco vendendo rifa de carro do Clube da Ponte Serrada. Quer dizer... Essa foi a minha primeira, o meu primeiro envolvimento com a cidade de Pato Branco. Procurando aqui, para me ajudar na época, o falecido Badico e o Cláudio Serena. Então, eu vim procurando o Cláudio Serena, que vendia lotes para o Edice Librante, que dão loteamento encruzilhado. Então, essa foi a minha chegada em Pato Branco. Aqui encontrei familiares da família da minha mãe, que são várias famílias, né? Que vieram anteriormente para cá e que eu nem sabia que eles estariam aqui. E, posteriormente a essa minha estada, a minha passagem aqui, eu vim para Pato Branco em função do negócio em São João. Eu, então, parava num quartinho no Hotel Paraná e trabalhava em São João. Final de semana eu vinha para cá. Depois me erradiquei aqui em Pato Branco. Essa foi a minha... o meu primeiro contato com Pato Branco. Primeiro lá em 1957 ainda e o estado em 1964. De passagem. Indo para Toledo, vendendo, trazendo de Garibaldi, Caxias, agricultores que queriam comprar terras novas, né? Que era uma região nova, que era Palotina, Toledo, Assis, Chateaubriand, Rondon, que estava... Tinha uma companhia muito grande, que se chamava Maripá. E ela, então, vendeu milhares e milhares de alqueiras de terra para o pessoal do sul. Tanto que aquela região é colonizada essencialmente por gaúchos e catarinensas. Paduan, você se imagina tendo permanecido em Ponte Serrada ou não? Talvez sim, talvez não, porque, na verdade, eu saí de Sarandí do Rio Grande do Sul, em direção ao Ponte Serrada, para vender lotes no Ponte Serrada. E lá eu me dei bem. Para mim, vir a Ponte Serrada, eu empenhei um relógio por 20 reais. Para mim, pagar a passagem de ano para chegar no Ponte Serrada. Seria melhor ter ficado ou você se sente uma pessoa realizada e estando hoje faturada? Eu estou realizado e costumo dizer o seguinte. Eu vivo de bem com a vida por estar aqui em Pato Branco. Aqui, eu consegui fazer aquilo que eu sonhava desde menino. Que eu via as pessoas trabalhando e se desenvolvendo. Como eu sou filho de agricultor e nós se criamos em sete irmãos, em dez alqueiras de terra. Muitos dos telespectadores que têm a mesma origem, com certeza vão rememorar e lembrar das épocas dos avós, dos pais, das famílias da agricultura. E nós éramos um pequeno, muito pequeno agricultor. Assim era o meu pai. Uma coisa grandiosa que ele me deu foi, na verdade, os princípios que norteiam a nossa vida. Assim é que nós chegamos até Ponte Serrada, trabalhando e depois para Pato Branco. Perfeito. Pado, a gente percebe, com licença, André. Fique à vontade. Eu estou perguntando que a sua veia mesmo é um negócio. O senhor vendeu um relógio para chegar a Ponte Serrada, onde vendeu o terreno. Veio a Pato Branco para vender rifa, estabeleceu um negócio em São João. Aí o senhor veio a Pato Branco, evidentemente, por negócios também. Mas foi o negócio ou teve, assim, um outro insight, outra forma, um outro amor, uma outra paixão que o atraiu a Pato Branco? O que o atraiu na então Pato Branco, na antiga cidade, de então, para se estabelecer na cidade com o negócio e depois com o construtor de comunicações e etc? Ari, uma coisa é verdade. Para quem tem uma certa ambição, para quem tem vontade de empreender, para quem tem vontade de fazer, como eu sempre tive, muita vontade de trabalhar, tenho como princípio básico da minha vida o trabalho. Tenho também uma veia muito forte, que não sei de onde veio, porque ninguém da minha família é político. Mas eu sempre tive paixão por política. Aos 13, 14 anos, eu fugia de casa para ir assistir discurso político. Lá em Sarandino, no Rio Grande do Sul. Meu pai não gostava de política e eu terminei fazendo política. Então, a minha vinda para a Pato Branco e a minha estada aqui é uma história que é muito comprida de pensamentos. Foi criado de ideias de toda a natureza para culminar naquilo que culminou. O traço é uma coisa até secundária. O importante é que as coisas fiquem acontecendo. Mas então, quando o senhor pensou em vir a Pato Branco e disse, um dia você é prefeito dessa cidade, o senhor já tinha isso e isso? Não, isso eu não imaginava, porque a minha origem é muito pequena, muito distante do poder. Mas eu conto para você e para o nosso telespectador, que foi em 1970, 71, quando eu trouxe algumas cargas de arroz do Candói para cá e cheguei na Copasa e ficava, então eu saía, eu colhia durante o dia e à noite eu trazia o produto para voltar para o outro dia colher de novo. E quando chovia, nós trazíamos então o produto. E nós ficamos um dia e meio esperando uma máquina para entrar na Copasa, porque saímos da Avenida Tupi, que era cascalhada, para entrar na Copasa, na antiga Copasa de Pato Branco. Não sei se ainda funciona. E eu estava junto comigo lá, no mesmo tempo, com dois caminhões atolados, no portão de entrada. E eu disse para o Assi, o irmão do Roberto, o seu Lindolfo Assi, disse a ele, isso é um absurdo o que está acontecendo nessa cidade. Eu juro para você que eu vou ser prefeito dessa cidade para mudar esse quadro. E fui à luta durante mais de 20 anos, para poder chegar a ser perfeito. E daí, vamos dizer assim, por que contar essa história? É uma história do comprometimento. O comprometimento que tinha comigo mesmo. Não com o meu discurso, não com o discurso de campanha, não com o discurso de fazer alarido, mas sim com o comprometimento do sofrimento de uma população que precisava das coisas. O contexto do relacionamento político, do homem político, que é o cidadão Clóvis Padua, como é que você se situa perante a sua pessoa mesma? Porque nós temos assim N perfis de políticos. Os mais falastrões, os mais empreendedores, os que mais propõem, os que mais usam a mídia, os que mais discursam, e você exerce uma política silenciosa no contexto do relacionamento com as pessoas. Como é que é o paduã político? Qual a diferença dentre os outros? Eu acho que não tem diferença. O meu perfil é trabalho. É construir, é fazer obras. Toda a sociedade, o município, o Estado ou a União, se não tiver obras para a população, você não desenvolve a comunidade na velocidade que é desenvolvida, a sociedade se desenvolve quando tem na administração, seja qual for o estágio, a União, o Estado ou o município, mais aguerrido com mais obras. Quanto mais investimento nas obras públicas, mais estrutura tem a sociedade para se desenvolver. Eu me lembro algumas coisas de passagem, assim, rapidinho. Do seis rodas para frente, a não ser a Avenida Tupi, não tinha nenhuma quadra de calçamento em 89. Quando nós saímos, nós deixamos alguns quantos de quadra sem calçamento. Nós calçamos todos os bairros da cidade. E eu dizia, vamos fazer calçamento que vai valorizar o patrimônio, que é o terreno, que é a casa daqueles que lá moravam. Não esquecemos o centro da cidade, não esquecemos de fazer o parque de exposições, não esquecemos de fazer o distrito industrial 1, que fizemos no segundo mandato 2. não esquecemos de fazer o investimento grande no parque de exposições, com N situações de lazer e de comércio, para mostrar o que tinha em Pato Branco, o que tem em Pato Branco, que até hoje é usado adequadamente pelos perfumes que passaram, e aqueles que virão farão a mesma coisa. Paduan, eu gostaria de, nessa mesma linha, com sua permissão, de questioná-lo da seguinte forma, a gente sabe e percebe, depois vieram as creches, que hoje muita gente reconhece, os ginásios de esportes, muitas obras do prefeito Paduan nas duas gestões. Agora, assim, até mesmo companheiros do mesmo grupo dizem que o Paduan, de obras e decisões pessoais importantes, é difícil de ter grupo político. Como é que você analisa isso? É uma verdade. Eu confesso que é uma verdade, Erick. Eu não consigo usar a máquina pública, aquilo que se envolve publicamente ao prefeito, à figura do prefeito, quando lá estava. Eu não consigo me envolver com a política partidária. Eu consigo me envolver única e exclusivamente na política administrativa. E daí o meu grupo fica sentido, fica chateado. Por um lado, eles ficam felizes, porque eu executo, construo, faço com a prefeitura, claro, não posso dizer que é eu que estou fazendo. O município faz através da nossa gestão. Isso me dá, eu hoje digo, essa palavra que você disse, eu comento todo dia que falo com os nossos companheiros políticos, que na verdade eu tenho um pecado muito grande. Eu não faço política partidária. Eu faço política administrativa, em benefício do povo. Por que eu sofri na carne, desde criança, a necessidade das coisas? Começando porque meu pai era muito pobre. Bom, em questão de industrializações, também o vereador Pastorello participou, assessorou, digamos, agora, já que o senhor citou também, um pouco na parte industrial, que foi o Parque Industrial 2, não é, vereador? Eu vejo o Paduan. Por que as administrações Paduan, nas duas oportunidades, tanto em 89, quanto depois, em 2000 também, por que as administrações Paduan conseguiram fazer tanto em Pato Branco, se tratando de obras de infraestrutura em bairros, no centro da cidade, e por que outras administrações, até com mais recursos, com mais poder de fogo orçamentário, não conseguem fazer? Qual é o grande diferencial do Paduan, prefeito, que consegue fazer tanto pela sociedade? Pastorello, eu diria o seguinte, não sei se eu faço muito, não sei se nós fizemos muito. Eu acho que são estilos de administração. Por exemplo, eu acho que eu podia ter feito um pouco menos de obras e ter regimentado política partidariamente, um grupo, para ficar mais tempo no poder. Eu preferi a primeira opção. Eu preferi ficar com a administração pura e simples. Administrar o município. Fazer política administrativa e não a política partidária. Isso é um pecado para qualquer político. Mas eu diria, Pastorello, e a todo telespectador, que ou se faz política partidária ou se faz política administrativa. As duas coisas são muito difíceis de se fazer. Porque há um envolvimento no poder político muito grande, muito forte, muito envolvente. E se a gente não tivesse entrado numa posição definida dos princípios da base de construir e de fazer obras e de fazer benefícios à população, com sentimento de coração, com sentimento de alma, você não consegue administrar, fazer só a política administrativa. Aí você envolve a política partidária, e a política partidária, ela te tira do foco e você termina, o tempo vai passando e você não constrói nada. Eu não diria que nenhum político e que nenhum prefeito que passou por Pato Branco teve a intenção de fazer menos. Todo mundo quis fazer mais. Mas às vezes a política partidária, ela envolve demais. Mas veja, Paduan, é incontestável isso e está no seio da comunidade que existia uma Pato Branco até 89, quando o senhor foi prefeito pela primeira vez e existia outra Pato Branco quando o senhor deixou o primeiro mandato. O senhor fazia política administrativa, como o senhor mesmo disse, não fazia política partidária. Mas mesmo neste sentido, o senhor conseguiu ser reconduzido à prefeitura na ano de 2000, mesmo não fazendo política partidária, fazendo só a política administrativa. Então prova que este modelo está correto. O senhor não teria conseguido ser prefeito de Pato Branco, não estaria hoje, enquanto cidadão fora do cenário político, nesse momento, tendo o prestígio que o senhor tem, o reconhecimento que o senhor tem da comunidade. Aqui ao meu lado está o Biruba, que é presidente da Associação de Moradores. Enquanto a dita política partidária se esvai com o tempo, não sobra nada, vira fumaça, vira poeira, a política administrativa deixou um rastro por todos os bairros, por todos os recantos dessa cidade, em termos de obra, de infraestrutura, de melhoria da qualidade de vida da população. Então eu quero aqui dizer que este modelo que o senhor implantou está correto. A população o reconduziu e o senhor goza ainda hoje de um prestígio muito grande nessa sociedade. Por que é que os outros governos não se espelharam naquilo que o senhor fez? Por que é que se arrecada tanto nesse município e se vê pouco resultado da arrecadação de impostos dessa cidade? Olha, eu faria uma análise da seguinte forma. quando se fala que houve uma mudança, talvez é o estilo da pessoa paduã. Eu sou uma pessoa, o seguinte, eu construir, eu vou mudar um pouco o foco para fazer um paralelo. É interessante isso, paduã. Qual é a diferença do paduã político, que faz obras, e do paduã empreendedor, que chega a 2008, olha a cidade de Pato Branco, cidade que cresce em todos os sentidos, e que foi o senhor que começou com aquele desafio de fazer o primeiro prédio da cidade. Existe diferença no paduã construtor, no político? E quando que iniciou isso na sua vida de empreendedorismo e também nessa questão política de fazer obras? Eu respondi antes que eu tenha uma afinidade com obras, com fazer, desde criança. Eu não podia fazer porque eu era filho de uma pessoa muito pobre e nós não tínhamos como fazer. Mas eu fazia mais do que qualquer um com a enxada na mão. Porque era a minha determinação de vida. E eu olhava as outras pessoas que estavam melhor do que nós, e quando eu falo nós, não pensava em mim. Eu pensava nós, família. E pensava em nós, aqueles que eram mais pobres. E pensava em nós, a sociedade mais alta. Por que que uns tinham tanto fazendas? Tinha uma fazenda que começava no aeroporto de Sarandia, e até Carazinho era um dom só. E eu dizia, por que que essa pessoa precisa ter tanta terra? Eu não sou nem um cara de movimento de sem terra. Mas eu sempre tive o estilo de que tem que ajudar quem precisa mais. Uma pergunta buscando a tua caminhada política. Por que que o prefeito Paduan, à época, não aproveitou a máquina municipal para se reeleger o prefeito de Pato Branco? Olha... É contra a reeleição? Eu sou contra a reeleição? Por quê? Porque eu acho que, por mais que a pessoa tenha princípios fantásticos, que sejam mais transparentes, a máquina está na mão. A máquina continua trabalhando durante a campanha. Teve medo de concorrer à reeleição? Não, não tive medo. O que que aconteceu, então? Eu não quis, porque eu sou contra a reeleição. Eu me manifestei contra a reeleição todas as vezes que aconteceram no país. E eu não ia engolir aquilo que eu tinha debatido e dito que eu não gostava e que eu não faria. Então, precisa ser palavra dada, tem que ser cumprida. Seja com a gente mesmo. Aí, quando se questiona às vezes, não, mas você pode dar um jeito e... Não, o jeito não é a verdade do povo que acorda às seis horas da manhã ou às sete horas e vai para o trabalho e trabalha o dia todo e leva uma marmitinha e come lá na obra ao meio-dia. Essas pessoas não entendem esse jogo do poder, sabe? Esse jogo que quando você está com o poder, quando você está na campanha, você tem um belo discurso que todo mundo vota porque o discurso é fantástico. E na hora de executar, na hora que ele está no poder com o direito de executar as obras que aquele povo precisa, ele esquece. Porque é mais fácil fazer a política partidária. Eu não. Mas essas pessoas a que você se refere são essas pessoas que estão no poder e que estão na política partidária. E as outras pessoas, a população de modo geral, no teu entendimento, compreenderam esta sua filosofia política? Te aceitam assim? Olha, eu acho... Votariam em você em umas próximas eleições? Mas, dentro das atitudes políticas que o político Paduan tomou? Não sei. Não sei. Não sei. Como é que está o comportamento da sociedade hoje? Eu não tenho pesquisa, ninguém me informa. Eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Estou sempre duro fazendo obras aí, mas eu não tenho praticamente nada, a não ser minha casa, a rádio e a sala da rádio. Eu não tenho nenhum terreno sobrando na cidade com 500 apartamentos construídos. Porque eu uso a minha vida, que foi a pergunta que me fizeram agora há pouco, qual a diferença do Paduan cidadão, do Paduan empresário e do Paduan político? Eu trabalho com a mesma serenidade. E uma coisa que me prejudica muito para mim ganhar um dinheirinho é o seguinte, eu sou muito sentimental. Quando a pessoa vai lá para comprar um apartamento, se é 60 mil reais e ele só tem 50, eu vendo. Se eu não perco nada, eu vendo por 50 e não ganho nada. E daí são 20, 30 prédios que eu faço e não sobra nada. Não foi esse seu comportamento em nenhuma das sugestões públicas. Por que essa diferença? Aí é que está. Quando você mexe com dinheiro público, o dinheiro público é sagrado. Aquelas pessoas que eu comentei antes que levantam seis horas da manhã para ir trabalhar, recolhem seus impostos. E o político? O político no poder não pode ser, não pode fazer daquele dinheiro o bem-estar pessoal. ele tem que fazer o bem-estar público para o seu município e para os seus munícipes. Vamos dizer assim, Adair, para completar esse raciocínio meu, é o seguinte, como é que você promete uma coisa na campanha e você muda depois? Pois, por isso que esse mundo, me disse o Borges, sábado, numa conversa lá em Curitiba, rapidinha, que nós tivemos de meia hora, o mundo está do lado avesso. Porque ninguém cumpre o que promete dentro da campanha. São palavras, opiniões de Cláudio Santo Paduã, ex-prefeito de Pato Branco, empresário, político, e com uma vasta experiência de vida aqui no Itapuã em Debate. Antes de nós chamarmos o intervalo comercial, nós queremos lembrar que nós temos a presença aqui também do cartunista Mazinho, que já faz parte voluntariamente aqui do programa Itapuã em Debate, registrando através das suas caricaturas, de um jeito irreverente e também informal, os nossos convidados, principalmente nosso convidado principal que está no centro do cenário do programa Itapuã em Debate. Temos muito ainda o que conversar, o que questionar, o que perguntar e o que aprender também com o nosso convidado Cláudio Santo Paduã. Não saia daí porque a gente já volta. Cláudio Santo Paduã Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri